A CIDADE NO BRASIL O meu companheiro Você te agrediu? O companheiro sempre faz isso Mas eu sei que foi culpa minha Eu sei que depois que isso acontece Ele volta a ser uma pessoa boa Ele me bateu agora? Não, ele me bateu mais cedo Mas eu não consegui ficar em casa Depois que ele saiu Eu fui dar uma volta Mas já denunciou? Eu já denunciei, mas Eu já fui agredida várias vezes Meu pai batia horrores Quando eu era criança eu via Meu pai teve que morrer Pra ser feliz Agressão não tem explicação É um ciclo vicioso Eu não consigo sair disso Eu tento trabalhar Mas é tão difícil Mas eu sei que ele vai melhorar Ele vai melhorar eu sei Mas ele vai mudar eu acho Eu acho que ele vai Eu já vivi assim Eu já vivi assim que nem você está vivendo hoje Eu me livrei Eu me livrei de ele ter me matado Porque você não tem amor Porque ele não te ama Porque se ele te amava Ela não tem família Ela não sabe o que eu passo Eu tenho vergonha gente Se a minha família descobre o que eu estou passando Isso é muito vergonhoso Você não vai se devolver Porque se é um caso de feminicídio que tem por ai Sua família vai ficar sabendo da tua maneira possível Você tem que tomar uma atitude Mas e se eu... Há alguns dias já Que ele faz isso Já estou com uma polícia? Agradeço Esse ciclo vicioso é difícil sair A gente procura um psicólogo Não moça não aceita isso Você é nova, você é bonita Você não precisa aceitar isso Boa tarde também? Não moça não está bem Cadê esse homem? Olá Primeiramente queria te agradecer E eu mais ainda Eu fico imaginando um tanto de mulher Que passa por isso todos os dias Obrigada E vocês se importaram Vocês deram voz a essas mulheres E o nosso projeto se chama Quebrando o Silêncio Que fala contra a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança E a gente quer alertar as pessoas para isso Para que elas saibam como reagir Como auxiliar essas pessoas Onde denunciar E a gente quer agradecer Porque vocês pararam no momento do dia de vocês Para auxiliar uma pessoa que hoje não é real Eu estou bem Eu estou bem gente Quantas mulheres não estão lá Que bom Música Obrigado Música Amém. Amém.